As Forças Armadas, apoiadas pelo Exército Brasileiro, realizam uma grande operação contra o crime organizado nas favelas de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Em um comunicado, os serviços de segurança informaram que os soldados foram colocados em pontos estratégicos e que algumas ruas foram bloqueadas. O governo brasileiro mobilizou 10 mil soldados para fortalecer a segurança do Rio, principalmente por causa da multiplicação do roubo de cargas. A operação conta com 2.600 militares e tem o objetivo de cumprir 26 mandados de prisão e 34 de condução coercitiva. Uma operação parecida já havia sido realizada este mês na zona norte da cidade. O Rio registra o maior nível de violência desde 2009, com 3.457 homicídios, 15% a mais do que no mesmo período de 2016. Os dados são do Instituto de Segurança Pública. Os dados são do Instituto de Segurança Pública.